Oiê, eu sou a Ludiniz e hoje eu vim montar para você uma deliciosa e linda taça para o Natal utilizando aqueles três recheios que eu fiz do chantininho de morango tradicional e de chocolate e vou utilizar também o chocotone que vocês vão encontrar na playlist de Natal eu vou direto aqui para a mesa, o Oswaldo vai filmar todos os recheios que eu vou utilizar então eu tenho as frutas que são opcionais se vocês quiserem utilizar, mas eu acho que é bem bacana o recheio de morango, chocolate e o de ninho tradicional e aqui eu tenho um chocotone e essa taça aqui maravilhosa que eu vou montar para você agora mas antes disso, peço para que vocês entrem no meu canal, inscrevam-se, compartilhem com os amigos dê aquele like, também vai até o meu Instagram e me segue que tem bastante novidades para facilitar, como depois eu vou utilizar esse bico 1M, então eu já vou colocar o recheio na manga de confeitar então vamos começar a montagem dessa taça linda e deliciosa vamos lá, aqui eu tenho o chocotone, como eu falei, tem lá no meu canal para vocês assistirem olha que delícia essa massa, bem macia então aqui eu vou iniciar primeiro, eu cortei em pedacinhos, eu acho que fica melhor para montar se vocês também quiserem começar colocando um pouco de recheio no fundo, pode colocar também eu acho que fica bacana, mas mostrando a massa assim, eu acho que dá um efeito bem de Natal se vocês quiserem também molhar um pouco essa massa, vocês podem utilizar o próprio chantilly sabor leite em pó, bem pouquinho aliás eu uso essa caldinha até para molhar meus bolos, que fica muito bom agora eu vou iniciar com o recheio aqui de chocolate, depois morango e o tradicional aqui eu tenho a opção também, olha como que está aqui embaixo, bem bonito eu tenho a opção de colocar pedacinhos de biscoito, pode ser aquele biscoitinho Oreo ou também frutas então eu vou colocar aqui alguns pedacinhos do biscoito, é opcional também mas combina muito bem com o chocolate imagina esse chocotone ainda com esse saborzinho do biscoito, hein? como que fica delicioso novamente agora o recheio de morango e esse recheio de morango eu fiz uma geleia que vocês vão encontrar na playlist e vou colocar aqui olha que delícia tem a opção também de colocar uvas que fica também muito bom se vocês quiserem colocar o morango fatiadinho também mas lembrando que o morango é bem perecível estraga bem fácil então eu preferi fazer a geleia agora novamente o chocotone agora eu vou finalizar com uma fina camada de chantininho tradicional finalizar não porque depois ainda vou fazer uma decoração e também pode molhar um pouquinho para ficar bem cremosa essa sobremesa olha que coisa mais linda e agora eu vou vir fazendo umas rosetas com os três sabores agora para fazer as rosetas como estava parado ele fica cheio de bolhas cheio de... fica airado aí aqui é só dar uma mexidinha assim olha aí o chantilly fica mais fininho com acabamento mais bonito então aqui eu vou fazer rosetas pequena virar um pouquinho imagina que sobremesa linda para vocês presentearem os amigos no Natal e vender também mas é um lindo presente para a ceia agora aqui eu só vou colocar minha logomarca depois quem quiser saber mais sobre essas plaquinhas de chocolate que fica muito fofo é muito lindo é só me chamar no direct no meu instagram que aí eu passo o nome da empresa aqui fica bom ou aqui do ladinho do ladinho aqui tá certinho olha só que lindo aqui tá faltando um brilho né e uma pérola aqui no meio dessa rosa já vou colocar para finalizar esse aqui eu fiz um furinho o glitter fica mais fácil e agora eu vou arrumar uma mesa e vou dar a sugestão de preço olha só que mesa linda que eu montei para vocês com bastante carinho e essa variedade de sabores dentro dessa taça então é isso gente agradeço por mais um dia de estar aqui com vocês e agradeço Oswaldo que tá sempre aqui me ajudando beijos tchau 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 Obrigado.